Oi gente, muito feliz que eu tô aqui com mais um programa no nosso canal e hoje a gente vai falar de um assunto super polêmico e que são dúvidas, são as mais frequentes no meu canal Tô com um pouquinho dela hoje, dá pra adivinhar? Conseguiram adivinhar? Impossível a gente falar de verão sem falar delas as estampas Listrado largos ou estreitos? Florais grandes ou pequenos? Cachimir, poá, geométricos, efeito militar, enfim, a moda está repleta delas Uns amam, outros odeiam Vem a grande dúvida, como usar os acessórios quando a roupa tem muita informação? Dá ou não dá? É importante lembrar que além das estampas, a gente tem que olhar pra todos os outros detalhes da roupa Os botões, os babados, os apliques, pra que eles não briguem com o acessório Pensar no equilíbrio, no jogo de cores é o mais importante pro seu look ficar bem harmônico Vou mostrar aqui o meu, que tem muita informação e eu fiz de propósito pra vocês Essa camisaria listrada com os bordados estão bem em alta E aí eu joguei com um brinco degradê de verde, mas ele não tem brilho Então esse degradê de verde até entra no bordado Aí o que eu fiz? Nas pulseiras eu não coloquei mais informação Então eu coloquei só uma corretaria com couro de macramê, bem basiquinho Pra um entrar no outro, tá vendo? Aqui tudo entra Ele fica colorido, cheio de informação, mas harmônico Fora esse, eu separei pra vocês mais três looks que eu vou mostrar várias composições de estampas com a harmonia de bijuteria Vai ser bem legal Os listrados são uma das estampas mais aceitas e fáceis de compor Como dica clássica, as listas na vertical alongam e se quiser abusar deste truque Use colares longos que vão ampliar mais a sensação de silhueta alongada Acessórios com elos e correntaria combinam super com estampas listradas Dando um efeito navy, que é o queridinho do verão Sempre, né gente? Os florais a cada estação eles começam a se renovar E particularmente nesse verão eles estão bombando nas estampas e nos apliques O mais óbvio seria usar bijus delicadas com estampas florais Mas eu separei pra vocês um look muito mais irreverente Muito mais legal, que eu vou mostrar pra vocês agora O floral deste verão vem menos romântico e mais irreverente Graças às misturas propostas pela Gucci, que são maravilhosas Gosto de trazer um efeito de biju mais pesada pra esse tipo de tendência Não tão delicada, fazendo um contraponto e deixando o visual mais moderno E com perfil de street style Agora vamos falar daquelas estampas que vieram do inverno E que agora estão bombando no verão, que são as bolas A estampa Poá é um clássico que nunca sai de moda Eu, Juliana, particularmente amo Ela pode trazer um ar retrô, uma pegada meio italiana, a la Dolce & Gabbana, sabem? E nos acessórios as bolas tomaram conta E podemos abusar de várias formas, inclusive compondo roupas com estampas de poá Com acessórios de bola Como se a estampa tivesse saído da roupa e se transformando em um colar de bolas Essa tendência de usar o mesmo design ou cor que tem no look, no acessório, é uma tendência Gostaram da dica? Eu queria muito saber como é que vocês usam estampas com biju Vocês podem usar o hashtag meulookjuvanzini no Instagram Vocês podem mandar fotinhos pra gente Comentar, curtir, compartilhar Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa Tchau Tchau